A moto tá indo bem agora Tá mantendo 70, já consegui colocar 80 Ponte Sobreguerapé, Acará Tá feia, tá na hora de construir uma do lado ali Mulherada pescando aí A moto tá indo bem Igarapé, Santo Antônio Aqui em realidade Como a gente tinha prometido A gente ia tomar uma coca Quando chegasse aqui na cidade Pra comemorar E daí tem que achar um lugar aí Pra trocar o óleo da moto Ali tá o posto E aqui vai tá a lanchonete Vamos tomar coca E aí 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 Tem que comemorar mesmo, né Cheguemos na vila Realidade E ali na frente Já tá o posto de combustível A pop chegou no mico da gasolina aqui E uma coquinha pra derreter os ossos E comemorar Tchim, tchim Então moto lavadinha Quase que precisava uma lavada daquela em mim Pra tirar todo esse barra que tá na roupa E no couro Mas hoje vai ter banho E de água quente ainda Meio dia Meio dia agora Vamos até Porto Velho São Trezentos quilômetros Umas seis horas pra gente fazer isso aí E lá no posto abastecer O Murat O Murat está lá esperando E daí Partiu Porto Velho E olha aqui 7,97 o litro Foram 8 litros e 10 E que foi um oferecimento Do DJ Jeff Lá de Tubarão Então obrigado aí DJ Jeff Agora Vamos pra Porto Velho Seis quilômetros É Seis horas Daqui lá Por asfalto Vamos deixar secar essa corrente Para lá depois Pra poder dar uma lubrificada Porque assim nem adianta O Murat já deu uma limpadinha na dele também Pra diminuir o peso Bora pra estrada Aí já passamos aqui Pra dar uma batizadinha Pra levar um pouquinho Só de barro Da 319 Não levar tudo aquilo Que a gente estava trazendo Deu um montinho de barro Lá onde o cara lavou Onde a moto estava Agora Tem aqui um pouquinho De estrada de chão Mas em Tipo Dá pra andar igual asfalto E depois asfalto Até em casa Eu acho Em casa Em Santa Catarina E essa ponte aqui Marca O final da vila Realidade Então Bora Bora pra casa Aqui é Digamos assim O final da aventura Esse Igapé Realidade E fiquei pra ver O Santa Catarina E não vi Não encontrei Não encontrei Mas Mija no pé Então Bora rodar Não vi Não vi Não vi A Tchau, tchau. Olha só, chegamos no asfalto, esse é o momento de comemoração. Tchau, tchau. Chegamos no asfalto, ainda bem. Se bem que não vai mudar nada. Estamos andando. Se pudesse eu até abraçava, pessoal. É. Está mais tranquilo agora. Está maluco, Murata. Abraçar eu não digo. Uma beijada, ó. Você está doido. Tem que pegar uma roca para vender aqui agora. Vem aqui, tomar deitado, sentir com o afrodito. Tchau, tchau. 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 Também estamos chegando aqui no trevo com a BR-230. Daqui até o Maitá. O mesmo trecho é compartilhado pela BR-319 e a BR-230, que é a Transamazônica. Está aí, ó. Lábrea, Humaitá E aí, vamos tirar mais uma fotinha E olha lá Lá pro lado de Porto Velho Tem chuva Vamos pegar uma chuvinha Olha aí E 44º Batalhão de Infantaria de Selva Aí estão os caras Especializados em guerrilha na selva Nosso exército é o melhor do mundo Nesse quesito E ali na frente está o Trevo já Humaitá pra frente, Porto Velho Pra direita Olha aí, parece que os cubanos estão por aqui Ou não são aqueles Não Sem posto nos próximos 196 km Que é a distância até Porto Velho A moto morreu de novo Veio falhando depois daquela chuvinha E pagou Passei uma fita isolante em volta do cabo Da bobina E no cachimbo Não sei se vai resolver alguma coisa Tudo bem Então muito mais Vamos ver Ah, vai ter outra chuva Boa Também nem fecha lá Ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Achei que ia dar de chegar Com ele e trocar ele Em Porto Velho Mas não deu Vamos tentar ir devagar Se ficar mais frouxo A gente para e troca Se der para trocar Aqui está a divisa De Amazonas Com Rondônia Rondônia Para lá agora E tem algumas placas Dessas aqui Que o estado A rodovia na verdade Corta A divisa entre os dois estados Umas quatro vezes Mas é umas quatro vezes Se não me engano E olha só que horizonte bonito Nesse entardecer E lá o que temos Porto Velho Estamos chegando E o Ronaldo Que vai receber nós Já está a caminho Cunhado do Didmar Apoiador dos dois aqui Então Bora lá Encontrar o Ronaldo E depois a gente Apresenta eles Para vocês aí E aqui ainda Não posso andar muito Tem uma folga ali No rolamento Da roda dianteira Cuidar bastante Para não fazer curva E também não andar Muito rápido Para que se der Alguma zica Pelo menos Estou mais devagar Estou aqui andando A 60 A 70 Para diminuir um pouco O risco de dar Alguma Alguma coisinha Um pouco Mais séria Segunda-feira Levar para a revisão Tem que trocar Pinhão Coroa Rolamento Da roda dianteira Dar uma conferida Nos outros rolamentos E daí Não sei O que mais tem Para fazer aí Porque Nesse Nesse filtro Que está Fazendo falhar Não dá Para fazer Muita coisa Na verdade Só se colocasse O filtro A caixa de filtro Original ali Mas isso Não tem como Então essa daqui É a ponte Sobre o rio Madeira Que deve estar Bem alto Nas vezes Que eu passei Aqui sempre Era O verão Da Amazônia E ele estava Sempre baixinho Olha aí Bonito O pôr do sol Hoje Pintura Feita por Deus Aí para a gente Receber Para nos receber Aqui Em Porto Velho Para trás Também está bonito Mas vocês não vão Conseguir ver Eu não vou conseguir Virar o pescoço Para lá E esse daqui É o pôr do sol Aqui de Porto Velho De lá Que a gente veio Dá para ver Uma torre Da Embratel É o pôr do sol É o pôr do sol É o pôr do sol É o pôr do sol